Aô, Deus do céu, a pola vai subir! É que a solidão pegou, é que a saudade doeu! Mas quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu! É que a solidão pegou, é que a saudade doeu! Tava eu aqui jogado, sofrendo, abandonado, querendo um beijo seu Tava feito um cão, sem dono, sofrendo, no abandono e a saudade doeu! Quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu! É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Mas quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Tava eu numa agonia, dia e noite, noite e dia Chamando por seu nome De aguentar não ter jeito, saudade Bateu no peito aí, corri pro telefone Quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Mas quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Eu tava ficando louco, chorando no foco, querendo te encontrar Pra dizer na sua cara, que essa doença só estará se você voltar Quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Mas quer saber quem te ligou, quem te ligou, fui eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Eu tava ficando louco, chorando no foco, querendo te encontrar Pra dizer na sua cara, que essa doença só estará se você voltar Quer saber quem te ligou, quem te ligou, foi eu É que a solidão pegou, é que a saudade doeu Mas quer saber quem te ligou, é que a saudade doeu